Caros usuários e usuárias, bem-vindos! Este é um vídeo tutorial de como enviar e-mails em massa para sua lista de contatos, clientes ou fornecedores utilizando a tecnologia do Google Grupos. Eu sou o Ricardo Araújo, arquiteto de soluções, e eu quero compartilhar a minha experiência e minha tela com vocês. Perfeito! Então, sem mais delongas, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma lista com os seus contatos, com os e-mails dos contatos que você precisa subir lá no grupo, que você precisa adicionar ao grupo. Criar uma lista, eu estou fazendo no Google Planilhas, eu recomendo vocês também fazerem no Google Planilhas. Eu vou deixar este modelo pronto aqui no link da descrição deste vídeo, para vocês poderem baixar já tudo prontinho, legal? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer, colocar todos os e-mails dos contatos que você precisa adicionar no grupo nesta lista. E a segunda coisa que você vai fazer é entrar no painel de controle do G Suite, acessando o link admin.google.com com o seu usuário. Entrar no módulo de grupos e criar um novo grupo. Aí você pode dar o nome que você quiser. Alguns usam clientes, arroba sua empresa, sucesso, arroba sua empresa, marketing, arroba sua empresa. Eu vou usar um exemplo aqui de tutorial conecta. Esse vai ser o e-mail do meu grupo, tutorial conecta. Clicando na próxima, vai ter as configurações do grupo. Tem diversas configurações que você pode criar para o seu grupo, mas é aqui que está o segredo. O tipo de grupo para envio de e-mails em massa, ele é o tipo somente anúncio. Por que somente anúncio? Porque você não quer que outras pessoas possam mandar mensagens para esse grupo. Você quer que somente pessoas específicas, como por exemplo você, o seu marketing ou pessoas que você quiser, possam enviar as mensagens para esses seus contatos, legal? Então criem como somente anúncio e aqui que está o segredo. Permitir participantes fora da organização. Ativem essa opção e aí você pode criar o grupo. Depois de criar, você vai adicionar os participantes, adicionar os membros desse grupo. Para adicionar os membros do grupo, você pode adicionar manualmente um por um, clicando aqui. Ou no caso, fazer o upload em massa dos membros. E foi para isso que a gente preparou aquela outra planilha. Ela está aqui, você vai pegar a sua lista de contatos e colocar o e-mail do seu grupo do lado de cada um dos membros. Fica assim a configuração da planilha. E-mail do grupo, e-mail do membro. O restante você pode deixar em branco por hora, você não precisa. Você vai então transformar essa planilha em um CSV. Você pode fazer download, valores separados por vírgula. Ele vai transformar ela em CSV e aí você importa esse CSV, esse arquivo, no seu grupo. Quando estiver pronto, ele vai te dar o OK aqui. Atualiza a tela e voilà, está feita a sua importação de lista dos membros. O próximo passo é você adicionar você mesmo ou a pessoa que você quer que mande mensagens. Ela tem que ser um membro desse grupo. No caso aqui, eu vou adicionar eu mesmo. Você adiciona essa pessoa que vai poder mandar a mensagem no grupo. E o segredo é colocar ela como proprietário. Assim, agora o Ricardo vai poder mandar mensagens para o grupo, que a gente configurou ele como somente anúncio, lembra? Porém, as outras pessoas não vão poder mandar mensagens para o grupo. Legal? Vamos fazer um teste. O teste é o seguinte. O Ricardo vai mandar uma mensagem para este grupo. A Laís e esse outro membro vão receber essa mensagem. E depois, este outro membro vai tentar responder a mensagem para o grupo. Porém, as outras pessoas não podem receber. Somente quem mandou. Vamos fazer um teste, então. Aqui, escreva um e-mail. Tutorial Conecta Nuvem. Era o e-mail do meu grupo. Eu vou enviar um teste. Enviando essa mensagem, todo mundo vai receber ela. Este aqui é a minha outra conta de e-mail. Ela já recebeu a mensagem do grupo. Agora, o que aconteceria se este membro, este cliente, respondesse a mensagem? Eu vou clicar aqui em responder e vou mandar um teste. Teste de resposta e-mail em massa. O que vai acontecer? Notem que ele enviou para o Ricardo, que foi o principal sender, que foi o remetente lá. E com cópia para o tutorial. Eu já recebi uma mensagem de erro falando que eu não posso mandar mensagens para o tutorial. Este e-mail, então, não pode mandar mensagem para o tutorial Conecta. E o Ricardo, normal, mandou mensagem aqui, recebeu a mensagem normalmente. Isso traz a segurança de que o grupo configurado como somente anúncio, os seus clientes, quando responderem a sua mensagem, não vão responder para todo o grupo. Este que é o segredo, pessoal. Muito bom. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a dinâmica dos grupos do Google e como vocês podem mandar e-mails em massa com esses grupos. Legal? Lembre-se, não envie spam, senão o Google vai te bloquear. Os limites dos grupos são de 50 mil e-mails por dia ou 100 mil e-mails somando todos os grupos por dia. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, curta, ativem os sininhos que eu trago outros vídeos como este para te ajudar nos seus negócios. Legal, pessoal? Assistam outros vídeos que vão aparecer aqui ou aqui e aproveitei o canal que tem diversas dicas lá para vocês. Obrigado e até a próxima. Senhoras e senhores, este é um vídeo tutorial de como ensinar... Tchau, tchau.